A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimento do excelente senhor presidente da comissão agropecuária e agroindustria, deputado que subscreve, requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública da comissão agropecuária e agroindustria para debater obras inacabadas em todos os estados de Minas Gerais, especialmente as rodovias que afetam as regiões rurais, deputado Antônio Carlos Arantes. E que seja realizada a audiência pública da comissão agropecuária para debater sobre o uso excessivo de agrotóxicos no Brasil, especialmente em Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes. dos membros dessa comissão, que seja realizada a visita da comissão agropecuária na Semana Internacional do Café, maior evento de café do Brasil, dia 25 de outubro, na Expominas, 2017, Avenida Amazonas, 6200, na Gameleira. Deputados Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes, Emidinho Madeira, Gustavo Santana e Isauro Calais, assinaram. Convido também o deputado Monsinho e o deputado Roberto Andrade para estar com a gente lá. O deputado que subscreve aqui é você nesse tema do artigo 6, que é uma audiência para debater impactos da crise hídrica, comprometendo os níveis de abastecimento de água e da ineficiência da Companhia de Estadual de Minas Copasa. Eu falei que tinha Copasa, não tem jeito, ela está em todo lugar e sempre errada. E nós vamos debater aqui também a falta de água nos municípios do estado de Minas Gerais. Proposta do deputado Antônio Carlos Arantes, que faremos também a audiência para debater sobre água, da mesma forma faremos audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico, dia 9 de novembro, para debater sobre água e esgoto que a Copasa não trata nos municípios do estado de Minas Gerais. Os deputados que o aprovam e permanecem como se encontram, aprovados três requerimentos na Comissão Agropecuária. Portanto, está liberado o deputado já? Eu gostaria apenas de... Os deputados já estão liberados, pode ficar tranquilo, pode, depois eu como. Com relação a... Aproveitando a audiência, na verdade, aproveitando o debate aqui na Comissão de Agropecuária, eu gostaria de falar sobre a cobrança retroativa do Fundo Rural, que foi extinta ontem pelo Senado. Eunício de Oliveira promulgou ontem o projeto de resolução do dia 13, que foi proposto pela senadora Cátia Abreu, que acaba com as cobranças retroativas do Fundo de Assistência do Trabalhador, o Fundo Rural. Nós entendemos, nós do meio rural, que foi uma decisão acertada, afinal de contas, estavam tentando cobrar o Fundo Rural antigo, que já tinha sido determinado que ele era inconstitucional, e agora está dando um ênfase para essa cobrança. Então, o Senado promulgou o contrário, extinguindo esse Fundo Rural. Óbvio que ainda vai ter outras votações, o Supremo Tribunal Federal, mas a gente aqui, da Comissão de Agropecuária da Casa, da Assembleia Legislativa, a gente faz um voto de aplauso a essa questão da extinção do Fundo Rural, que estava querendo ser cobrado retroativamente de todos os produtores rurais do Estado de Minas Gerais. É a nossa fala da tarde de hoje, na nossa comissão, que na Assembleia Legislativa também defende sempre o produtor rural. Muito obrigado a todos, e a nossa fala sobre a extinção do Fundo Rural, que aconteceu ontem no Senado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina o lavar todo o ato e encerra os trabalhos.